Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita super gostosa, bem refrescante para o verão, que é um pavê de limão e amoras, que é congelado. Esse é um pavê maravilhoso, que você vai amar e ele fica super bonito, é uma delícia. Essa receita leva um lemon curd. Lemon curd é tipo um cremezinho que é feito com limão, que é muito gostoso. E eu sei que você vai ver os ingredientes aqui, vai falar, nossa Fran, é super esquisito isso aqui, será que dá certo, será que fica bom? Mas confia, porque fica muito gostoso. O lemon curd serve para você rechear tortas, você pode usar como recheio de bolo, é uma receita para você, até para você passar no pão, fica uma delícia, uma receita maravilhosa e a gente vai usar a lemon curd aqui nessa receita. Então para fazer o lemon curd, eu vou começar colocando dentro de uma panela que está desligada, 3 ovos junto com 1 xícara de açúcar. Eu vou dar só uma misturada aqui com o fuê, só para poder incorporar, e aí a gente já vai colocar os outros ingredientes. Agora eu vou colocar 3 quartos de xícara de suco de limão, que já está espremido, pode ser qualquer limão que você tiver em casa, tradicionalmente se faz com siciliano, mas hoje eu estou usando o tai chi. Aí agora, junto com isso, eu vou colocar 1 xícara de manteiga. Eu sei que é esquisito, 1 xícara de manteiga, mas vale a pena, fica muito gostoso. Agora eu vou ligar aqui o meu fogo temperatura média, e a gente vai cozinhar isso aqui por mais ou menos uns 10 minutos, pode ser de 10 a 15 minutos, mas o importante é que o fogo não esteja muito alto, e você precisa estar mexendo o tempo todo, porque senão vai virar aquele ovo mexido. Como tem ovos nessa receita, você não pode ter a temperatura muito alta, que também não pode parar de mexer, porque senão o ovo vai ficar mexido. A manteiga vai derreter, e aí quando estiver bem quente esse creme, ele vai começar a engrossar. Você vai ver que ele vai engrossar bem, continua mexendo até ele ficar bem grossinho. Ó, agora que engrossou bem, eu já vou desligar o meu fogo aqui. Agora eu vou só transferir para o potinho aqui, e aí depois eu vou cobrir com plástico filme, encostando na superfície, e levar para a geladeira para ele esfriar completamente. A próxima etapa dessa receita é fazer a geleia de amora. Se você não quiser fazer essa etapa, pode pular, aí você pode comprar uma geleia pronta. Não precisa ser de amora, você pode fazer essa receita da fruta que você quiser, é só você usar a sua geleia preferida. Mas se você quiser fazer um passo a mais, e deixar essa receita ainda mais gostosa, eu sugiro você fazer essa geleia caseira. Super fácil, geleia é só açúcar e fruta, então eu vou colocar aqui 3 xícaras de amoras. Pode tanto ser fresca quanto congelada, e aí eu vou só colocar isso dentro da panela junto com o açúcar. Eu tenho aqui meia xícara de açúcar. Aí é só misturar isso aqui, esperar todo o líquido da amora sair, e aí vai formar uma geleia super bonita, vai levar uns 10, 15 minutos mais ou menos. Não precisa jogar água nem nada, parece meio seco agora, mas depois os sucos naturais da fruta vão sair, você vai ver que vai ficar até meio aguado. Aí você vai cozinhar isso pra poder soltar esse caldo, e poder reduzir esse caldo também. Agora que a minha geleia já tá bem consistente, ela já evaporou bastante da água, agora é só transferir pra um bolzinho e levar pra geladeira pra ela ficar bem fina. A última etapa antes da montagem é bater o creme de leite, fazer o creminho que vai misturar junto com o lemon curd. Então eu vou colocar aqui 2 xícaras e meia de creme de leite fresco dentro da minha batedeira. Importante, creme de leite fresco está bem gelado, vários de vocês escrevem pra mim e falam meu creme de leite não bate chantilly. Primeiro que tem que ser o creme de leite fresco, que é o único que bate chantilly, e segundo que ele tem que estar bem gelado. Junto com isso eu vou colocar o açúcar, aqui eu tô usando açúcar de confeiteiro, mas você pode usar o açúcar cristal ou refinado normal também. Vai 3 quartos de xícara. Aí eu vou bater em ponto de chantilly. Pronto, ó, já tá em ponto de chantilly, não tão firme assim, cuidado pra não bater demais, porque a gente ainda vai acrescentar outras coisinhas aqui. Agora eu vou colocar o iogurte natural, aqui eu tenho 1 xícara de iogurte grego, você pode usar o iogurte grego ou então o natural, mas eu prefiro o grego porque ele é mais firme. Aí é só misturar. Pronto, é só misturar rapidinho mesmo. Aí agora eu vou transferir mais ou menos 1 terço dessa quantidade aqui dentro de um potinho e levar pra geladeira. Isso vai ser a cobertura do nosso pavê. Ó, agora que o lemon curd já ficou na geladeira, você pode ver que ele ficou bem firminho. Aí agora é só misturar nesse creme que sobrou aqui. Misturar bem delicadamente. Vou deixar uns pedacinhos assim de lemon curd, só pra você sentir ainda no cremezinho, que é gostoso depois, na hora de servir a torta, você sente um pouquinho dele sozinho. E agora já tá pronto, a gente já pode fazer a montagem. Pra montagem, eu vou começar com um biscoitinho doce. Aqui eu tô usando um biscoitinho que a gente chama de Graham Crackers, mas você pode usar biscoito Maria, maisena, o que você quiser. A gente vai forrar uma forma de pão, que eu já coloquei com plástico filme. Eu forrei ela com plástico filme pra ficar bem mais fácil depois, na hora de desenformar. Então é só forrar todo o fundo dessa forma. Agora vem uma camada do creme de limão. Eu dividi mais ou menos em quatro partes essa massa aqui. E a gente vai espalhar um quarto dela aqui na forma, por cima das bolachinhas. Agora vem uma camada da geleia. Vou usar mais ou menos metade da quantidade que tá aqui. Por cima da camada de geleia vai mais uma camada do creme de limão. E aí depois a gente vai colocar o biscoitinho de novo. É importante você ter cuidado pra não misturar as camadas da geleia com a de limão. Porque daí depois vai ficar bem mais bonito na hora de cortar. Agora eu vou repetir o mesmo processo. Colocar uma camada de creme, uma camada de geleia e outra camada de creme. É importante você ter esse plástico filme aqui, até porque se a sua forma não for muito funda, não tiver tanta profundidade como a minha não tem, o plástico filme vai ajudar a segurar as camadas pra cima. Ó, agora que já tá bem niveladinho, é só embrulhar com o resto do plástico filme e aí levar pro freezer. Esse pavê é congelado, então vai pro freezer. Precisa ficar lá por pelo menos umas 8 horas, mas se você tiver tempo, de um dia pro outro é bem melhor. 24 horas é o ideal. Depois que ele já estiver completamente congelado, aí você vai desenformar, espalhar aquele restante da cobertura que a gente deixou separado na geladeira. E aí você pode decorar como você quiser. Pode colocar amoras frescas, ou então colocar um pouquinho mais de geléia, se você quiser também. Espero que você tenha gostado desse pavê, não esquece de postar sua foto com a hashtag Vai Comer O Que quando você fizer lá no Instagram. Seguir o Vai Comer O Que e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada por assistir, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!